Bom dia a todos, sejam muito bem vindos para este encontro celebrativo das comunidades cristiais de base, neste dia tão significativo para todos nós, dia em que com toda a igreja celebramos Jesus Cristo, Rei do Universo, portanto um dia em que nós renovamos nossa opção por Jesus Cristo aceitamos seus senhorios sobre a nossa vida, sobre a nossa existência e dizemos a Ele que queremos viver bem como seu discípulo, como seu missionário dentro da comunidade, lembrando que a comunidade é justamente esse lugar privilegiado onde se forma o discípulo missionário de Jesus Cristo neste dia que no Brasil também é de fundamental importância porque é o dia nacional dos cristãos leigos e leigas e por isso na pessoa de vocês aqui neste encontro, saúdo todos os leigos e leigas da nossa diocese a grande riqueza da nossa caminhada pastoral ai de nós pastores, se não fossem os leigos, cumprindo a sua missão na igreja e na sociedade nós não poderíamos realizar a contento a missão que o senhor confiou a todos nós pastores da igreja então saúdo a todos vocês, desejando que este dia, este encontro seja mais uma rica experiência de vida comunitária para reforçar sempre mais esse compromisso com a comunidade nas respectivas comunidades paroquiais e assim fazer com que pela vivência na comunidade o reino de Deus se torne mais visível no meio de nós o reino de Jesus Cristo é o reino da paz, da santidade, da verdade, da solidariedade como a gente reza na missa de hoje e neste ano, ao pensar no Cristo Rei nós percebemos que Ele reina não de um trono como se pensasse os reinos do mundo mas reina a partir da cruz onde Ele deu a vida por nós deu e dando a vida por nós alcançou a salvação para todos nós e o testemunho do evangelho de hoje é muito claro hoje mesmo estarás comigo no paraíso então nós queremos ter diante de nós Cristo Rei que reina pela entrega da sua vida e nós participamos mais deste reino e fazemos este reino tornar-se mais visível no nosso meio quando também no nosso dia a dia, na nossa comunidade nós fazemos na nossa vida um dom aos irmãos assim o reino de Cristo vai se tornando mais visível no nosso meio aproveitem bem este dia e que ele seja de fato uma motivação maior para continuarmos firmes anunciando o Jesus Cristo e sendo cada vez mais e melhor seus discípulos e missionários uma salva e palma do Moacir, né gente Moacir, muito obrigada por ele vir aqui se fazer presente conosco a todos todos nós estivermos no dia que ele fica que ele faz eu não eu 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 Obrigado.